Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do senhor Jesus preencha o seu coração agora. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estarei com você aqui nos próximos minutos para abençoar a sua vida com uma palavra e no final eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida, pela sua causa, pela sua família e eu tenho certeza, a sua vida irá mudar hoje. Você precisa acreditar que Deus é contigo, que Deus acredita em você e que tudo pode ser diferente a partir de agora e eu tenho ficado cada dia mais feliz, satisfeito em ver os testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. O que mais me alegra, irmãos, é saber que não está sendo em vão. Cada oração que eu tenho feito aqui no canal, tem sido um marco na vida de muitas pessoas. Eu tenho lido os testemunhos que vocês deixam aqui nos comentários e eu fico tão feliz por isso. E hoje eu quero ler dois testemunhos rápidos que vocês deixaram aqui e se você quiser escrever também o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida através das orações aqui no canal, é só você escrever no começo do comentário a palavra testemunho e aí você vai colocar dois pontos e aí você começa a escrever, ok? E o testemunho que eu quero ler é da Letícia Vitória, ela escreveu assim, pastor, eu estava sofrendo com uma depressão muito forte, mas ao ouvir suas orações, fui libertada. Meu companheiro havia bebido por vinte e um anos, mas para a honra e glória de Deus, ele também foi libertado. Estou sozinho agora, mas estou bem e curada em nome de Jesus. Quero agradecer a você, pastor, por ser uma benção na minha vida e peço que Deus abençoe sua família. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, um grande abraço pra você, Letícia, fiquei muito feliz em ver o que Deus fez e está fazendo na sua vida através dessas orações. E eu quero ler só mais um comentário do Pedro Barbosa de Pinho, ele escreveu assim, pastor, eu estava no fundo do poço, mas conheci o senhor através do YouTube e Deus começou a mudar minha vida. Eu estava na miséria e no lamaçal, mas voltei para Jesus e hoje estou restituído. Deus me deu outra chance, vale a pena servir esse Deus poderoso, mas é importante lembrar que Deus não é um Deus de barganha, tudo acontece de acordo com a obediência a ele, ele vai mudando sua vida e ainda te dá a salvação. Obrigado, Deus. Aleluia, louvado seja o nome do senhor. Ô Pedro, que Deus te abençoe poderosamente, muito obrigado pelo seu testemunho e isso encoraja outras pessoas. Você estava no fundo do poço, acredito que muitos que estão me ouvindo agora estão lá no fundinho do poço, mas é nesse momento que a gente só tem opção de olhar para o alto e é do alto que vem o nosso socorro, é do próprio senhor Deus, o nosso senhor Jesus Cristo, amém? Então, se você é novo aqui no canal, eu quero te dar as boas vindas e é só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, ative também o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu tenho colocado, tá bom? Eu quero muito que você esteja comigo aqui às cinco horas da manhã, seis horas da noite e dez horas da noite. Tem sido tremendo, irmãos. Esse vídeo das dez horas da noite, eu tô ficando surpreso de ver a quantidade de pessoas que não dormiam há muito tempo e agora estão conseguindo dormir tranquilamente, isso tudo é motivo de glória e louvor ao nosso Deus, amém? E se você deseja contribuir com esta obra e ajudar instituições de caridade, clique no botão abaixo do vídeo também que está escrito, seja membro, ali você vai ter todas as instruções e com certeza você vai fazer a diferença e eu já te agradeço por isso, tá bom? Vamos mudar a vida das pessoas, irmãos. Vamos lá, eu quero começar lendo uma passagem que está em Marcos capítulo quatorze, onde Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, está escrito assim, deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos Jesus se referindo a Maria, que era irmã de Lázaro e Marta e ela tinha um grande amor pelo senhor e nessa passagem ela havia feito algo tão importante e tão simbólico que é lembrado até hoje, mais de dois mil anos depois. Jesus ficou tão impressionado com o que ela fez que ele disse no versículo seguinte, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo mundo, o que ela fez será contado em sua memória. Irmãos, as coisas claramente estavam chegando no final do ministério de Jesus. O nome dele já estava na boca de todos e enquanto muitos queriam os seus milagres, os seus ensinamentos, outros queriam a sua morte. Enfim, não existia nenhuma pessoa que não soubesse quem era Jesus e é lógico que o senhor sabia de tudo que estava acontecendo e mesmo sabendo que o tempo da profecia em que a sua morte iria chegar, Jesus resolveu tirar um tempo de folga e foi passar uma noite com seus amigos, incluindo Maria, Marta e o seu irmão recém ressuscitado, Lázaro. Eu fico imaginando como foi a conversa deles naquela noite enquanto eles jantavam algum prato especial preparado por Marta. Talvez Jesus falou sobre o sermão que ele pregou no Monte das Oliveiras, falou sobre o fim dos tempos e sobre a sua volta. E Lázaro talvez começou a falar da fama que ele ganhou na região depois que ele foi ressuscitado por Jesus. Mas nada do que poderia ter acontecido naquele momento foi tão importante quanto o que Maria fez. Enquanto todos estavam assentados, ela chegou com um frasco contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro e ela quebrou aquele vaso e derramou todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. Irmãos, aquele perfume era tão caro que Maria provavelmente tinha recebido como uma herança de família, mas ela não apenas borrifou algumas gotas sobre ele, ela derramou o frasco inteiro, ou seja, ela entregou tudo que ela tinha, o seu melhor Jesus naquele momento e ao ver aquilo, Judas questionou a atitude daquela mulher, dizendo que aquilo tinha sido um desperdício, porque o frasco de perfume poderia ser vendido por um bom dinheiro e com aquele valor poderia ser repartido aos pobres. E no mesmo momento, Jesus repreendeu o discípulo Judas, dizendo que o que Maria fez seria lembrado para sempre e foi mesmo, tanto é que nós estamos falando sobre isso nesse vídeo. E lembrando que Judas falou aquilo não porque ele era bom, generoso, não, Judas era ganancioso e era ladrão. Muitas vezes ele pegava, ele roubava aquele dinheiro que era recebido pelas pessoas como oferta. Então, Jesus sabia que o mais importante ali era a atitude daquela mulher. E tem mais um detalhe, irmãos, que poucas pessoas prestam atenção nessa história. Jesus disse que ao derramar o perfume sobre ele, Maria o estava preparando para o sepultamento. Isso porque era tradição dos judeus derramar perfumes nos corpos das grandes autoridades que morriam. Então, entenda uma coisa, não era qualquer pessoa que recebia essa honraria, apenas aqueles considerados muito importantes. Então, perceba, irmãos, que a atitude de Maria, irmã de Lázaro, nos ensina muito sobre como deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Naquele momento, muitas pessoas viam a Cristo como um homem comum, um profeta qualquer, mas ela viu muito além disso e ela entendeu quem realmente ele era. Maria entendeu que Jesus era o Messias e ela queria mostrar a sua gratidão e o seu amor por ele de uma maneira significativa. Ela escolheu usar um perfume caro que ela poderia ter vendido para ajudar sua família financeiramente, mas decidiu usá-lo para honrar Jesus. E isso mostra a sua disposição de colocar as necessidades do senhor acima das suas próprias necessidades e entregar-se completamente a ele. Amém? Além disso, Maria também mostrou humildade e submissão, porque ela sabia que alguns dos convidados estavam criticando a sua ação e ela não se preocupou com o que os outros pensavam dela e simplesmente seguiu o seu coração e o que sabia ser certo. Então, irmãos, nós temos muito o que aprender com Maria, essa mulher generosa, essa mulher que enxergava além da aparência, ela viu o quanto Jesus já havia feito por ela e ela decidiu retribuir. Muitas vezes, temos vontade de fazer certas coisas que para as pessoas é loucura, é perda de tempo, é perda de recursos. Mas, irmãos, devemos ser obedientes à voz do Espírito Santo, devemos fazer aquilo que temos vontade de fazer, porque é nessa hora que Jesus está sondando o nosso coração e ele quer saber o quanto amamos. E talvez você pense assim, ah, mas Jesus não está aqui hoje pra que eu possa derramar um perfume, pra que eu possa abraçá-lo, mas meus irmãos, o próprio Cristo disse que quando fazemos qualquer coisa que seja para um dos seus pequeninos, a ele o fazemos. Ele disse que se servirmos um copo de água que seja, estaremos fazendo para o próprio Jesus. Por isso, meus irmãos, devemos amar ao senhor de todo o coração. Este é o primeiro mandamento, mas o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. E é por isso que quando você demonstra amor ao seu próximo, quando você demonstra generosidade, sem olhar a quem, saiba que o senhor está se agradando, você está cumprindo o mandamento do senhor. Por isso, irmãos, nosso relacionamento tem que ser vertical, mas também tem que ser horizontal, voltado para as pessoas. E é por isso que Jesus disse que nós seremos conhecidos como seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Irmãos, eu tenho ficado triste quando eu vejo a falta de amor no nosso meio. Muitas vezes eu vejo muito julgamento, eu vejo muito teologia, mas eu vejo pouco amor praticado. Nós precisamos repensar sobre as nossas atitudes. Eu fico pensando, irmãos, naquela palavra que Jesus disse no sermão da montanha, que devemos ter fome e sede de justiça, mas parece que hoje a igreja do senhor tem apenas fome e sede de prosperidade. A igreja só pensa nela, só quer se enriquecer e não pensa no próximo, naquele que está sofrendo. E é por isso que aqui no canal eu tenho o propósito de te ajudar, independente de qual seja a sua religião, independente das suas escolhas, eu quero te apontar o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é aquele que nos conecta ao pai e por isso aqui eu não falo de religião, eu não quero saber se você vai pra minha igreja ou não, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com o senhor Deus através do seu filho Jesus, amém? Por isso eu peço que você sempre compartilhe, sempre comente, porque isso inspira as outras pessoas a quererem ouvir a mensagem e por isso eu peço que você faça isso agora, deixa aqui um comentário, pastor, essas orações estão me ajudando muito, pastor, esta mensagem mudou a minha vida, isso vai incentivar outras pessoas, tá bom? E agora eu quero fazer uma oração por você que está triste, você que está desanimado, não fica assim não, Deus é contigo, essa tempestade vai passar, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o senhor o livra de todas. Salmo trinta e quatro, versículo dezenove. Então, meu querido irmão e minha irmã, saiba que todo dia é uma batalha diferente, parece que o problema vai se estendendo, mas na verdade, Deus vai nos livrando dia após dia e se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma obra na sua vida, você tem que crer dessa maneira, amém? Então, se você puder, fecha os teus olhos, eu quero orar pela sua vida, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, nós te agradecemos por mais um dia que o senhor está nos dando. Obrigado, meu Deus, pela sua bondade e misericórdia que se renovam a cada manhã. Pai, ajuda-nos a ter sempre gratidão e determinação, nos dê força, senhor, para enfrentar qualquer desafio que a gente possa enfrentar, que o senhor nos dê sabedoria, que o senhor nos conduza na tua verdade e a tua palavra é a verdade. Oh meu Deus, ajude cada irmão que está aqui comigo, pai. Muitos deles, pai, tem separado esse tempo e muitas vezes eles só sabem chorar, só sabem se lamentar, porque parece que estão sozinhos nessa caminhada, mas isso é mentira, o senhor jamais nos abandonará, ainda que dentro da nossa casa, nós sejamos um único cristão, a única cristã. Oh meu Deus, eu tenho certeza que através dessa pessoa, muitos virão te conhecer, a tua palavra diz no salmo quarenta, que muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar em ti. Pai, que muitos possam ver em nossa vida o testemunho, o amor que o senhor tem colocado em nosso coração pelos perdidos, que nós possamos brilhar, ser luz nessa geração incrédula, nessa geração pervertida, que a gente viva uma vida de santidade, senhor. Nos ajude, meu Deus, também a vivermos com humildade e a disposição de te entregar a nossa vida completamente, que não haja nenhuma barreira entre nós, que nós possamos nos lançar completamente na tua presença, crendo que o senhor fará o que for melhor, crendo que o senhor cuidará de cada uma de nossas necessidades. Pai, nós entregamos agora as nossas preocupações, os nossos planos, reconhecemos que só o senhor é Deus, se não fosse o senhor, não estaríamos aqui. Nos ensina a enxergar quem tu és, ó pai, assim como Maria te enxergou, enxergou o teu coração. Queremos ver, senhor, a tua bondade, a tua graça, o teu amor sem fim. Pai, nos perdoe também, porque muitas vezes nós agimos como Judas. Aquele homem olhou somente para o que é material, somente para o que era passageiro e não reconheceu a sua grandeza e majestade. Ó Deus, tira de nós esse egoísmo, essa avareza, essa ganância, pra que a gente não perca a oportunidade de fazer aquilo que o senhor espera de nós. Pai, em nome de Jesus, derrama do teu bálsamo sobre nós. Nós sabemos que o senhor tem cura preparada para cada um de nós e que esta cura possa se estender sobre este corpo físico, sobre esta alma, que todos meu pai aqui sejam curados em nome de Jesus. Eu libero o senhor uma palavra de bênção, de cura, de restauração, sobre a vida deste homem e desta mulher. Pai, eu não aceito que o inimigo tenha vantagem sobre nós. Em nome de Jesus, meu pai, nos ajude a fechar as brechas, a não dar espaço para o inimigo. Perdoa os nossos pecados, senhor, e que o sangue de Jesus nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, eu oro, eu já te agradeço pela vida de cada um que está aqui comigo e que a luz do teu Espírito Santo brilhe tão forte que todos aqueles que cruzarem o nosso caminho percebam a diferença, percebam que estamos com o senhor e que o senhor está conosco. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso, até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.